Atenção Portugal! Atenção! Suíça! Atenção Índia! Atenção Japão! Atenção! Cabo Verde! Brasil! Festival Seis Continentes começa a partir do dia 17 e... 18 de outubro... No mundo inteiro! Aqui nós estamos diretamente de Berna, como vocês veem aí, o monumento, a confederação, a capital da Suíça. E é com você aí em Portugal agora, Felipe Lassen! Um beijo para vocês e a partir de amanhã, dia 17, estamos ligados, conectados! Festival Seis Continentes! Festival Seis Continentes!